Imagina você querendo confeccionar um bolo de aniversário, em que a receita para confeccionar este bolo encontra-se num livro que está localizado na biblioteca central da sua cidade. Para você poder confeccionar o bolo, será necessário que você se desloque até a biblioteca central, localize o livro e transcreva em uma folha de papel, numa caligrafia e linguagem, que você compreenda quando chegar em sua casa para confeccionar o bolo. Eu pergunto a você, depois deste bolo estar pronto, você conseguiria transformar este bolo nos seus ingredientes? Eu acredito que não. Fazendo uma analogia, o livro de receitas é a molécula de DNA. A folha em que você transcreveu a receita é a molécula de RNA. E o bolo é a proteína. Da mesma forma que você não conseguiria transformar o bolo nos seus ingredientes, a ciência afirma que após a síntese da proteína, os mecanismos celulares não convertem a proteína em RNA ou em DNA. Este conceito define o dogma central da biologia molecular, que é o tema da nossa videoaula de hoje. Entenda. Após a descoberta da estrutura do DNA, que consiste em uma dupla hélice, e que cada hélice está composta por uma sequência de nucleótidos, em que cada nucleótido é composto por um grupo fosfato, um açúcar desoxirribose, uma base nitrogenada, podendo ser adenina, timina, citosina ou guanina, Ficou evidente que a molécula do DNA armazena a informação genética para a síntese das proteínas. Mas os cientistas perguntavam-se naquela época como acontecia a síntese proteica. É assim que, após vários estudos, definiu-se o dogma central da biologia molecular, que consiste no seguinte. Para que a informação genética perpetue ao longo de várias gerações, é necessário que os ácidos nucleicos se repliquem, ou seja, o DNA e o RNA. Mas para que aconteça a expressão genética, é necessário que aconteça a síntese proteica, que consiste no processo da transcrição e da tradução. No processo da transcrição, a partir de um molde de DNA, é sintetizada uma molécula de RNA. Esta molécula de RNA transporta a informação para a síntese da proteína no processo da tradução. E após a síntese da proteína, os mecanismos celulares não convertem a proteína em DNA nem em RNA. Após mais alguns estudos, descobriu-se que havia alguns vírus, como o vírus da imunodeficiência humana, que conseguem sintetizar uma molécula de DNA a partir de um molde de RNA. Este processo, como é um processo inverso, ficou designado como transcrição reversa. Assim ficou definido o dogma central da biologia molecular. Este dogma define o fluxo da informação genética dentro da célula. Eu espero que você tenha compreendido esta videoaula. Caso você tenha ainda alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que teremos muito prazer em responder você. Se ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal, porque este canal vai te dar suporte suficiente para que você compreenda muito bem a biologia molecular e a genética. Muito obrigada por ter assistido. Que Deus abençoe você. E até a próxima videoaula.